Você tem uma coisa que assusta qualquer tutor de cachorro, essa coisa se chama doença do carrapato. E é uma grande questão, tanto para os tutores, quanto para o paciente, que é o cachorro, quanto para nós veterinários. E foi por isso que eu resolvi trazer esse vídeo falando um pouquinho mais a respeito das doenças do carrapato para você. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silveira, eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu reservei para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Se você ainda não é um inscrito, se inscreve, vai, porque a gente tem vídeo novo de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Então, com certeza, eu vou conseguir esclarecer muitas dúvidas para vocês. Pessoal, com certeza, se você perguntar para qualquer médico veterinário do Brasil, que é clínico geral, a respeito das top 3 doenças, provavelmente a maioria deles vai falar que a doença do carrapato está dentre essas doenças mais atendidas. E isso porque a gente tem muito carrapato no Brasil e a gente também tem os tutores que desconhecem a doença e a gente tem as pessoas que também desconhecem a gravidade da doença, então acaba deixando passar por cima dos primeiros sintomas e não procuram ajuda. Esse assunto é sempre abordado e sempre perguntado lá na caixinha de perguntas que eu abro toda quarta-feira no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram também, me segue lá, porque lá a gente conversa muito mais de pertinho. Aqui no YouTube eu não consigo, devido ao volume de perguntas, de questionamentos que vocês deixam para mim. Então, comenta aqui, mas também lá no Instagram é mais rápido. E como esse assunto é tão perguntado, tão questionado, tanto por vocês, que são meus seguidores, quanto pelos tutores que eu atendo, eu resolvi trazer esse vídeo fazendo um resumão a respeito das doenças do carrapato. É óbvio que eu poderia ficar aqui horas e horas falando a respeito de como que transmite, o que pode acontecer e tudo, porém eu fiz um apanhado das coisas principais que vocês tutores precisam saber. Caso seja do interesse de vocês, a gente pode partir esse vídeo e falar um pouquinho mais a fundo. Mas eu acredito que sejam coisas que vocês não têm tanto interesse em saber, então eu peguei o mais importante mesmo. É muito difícil diagnosticar essa doença porque o tutor não acredita, porque mesmo um cachorro que tem muito tempo, que não tem contato com o carrapato, pode apresentar a doença do carrapato, tá? E também, os tutores muitas vezes, quando os sintomas são mais inespecíficos, os tutores deixam, deixa passar, não, se ele melhorar, se não melhorar eu levo. Aí quando você vê o cachorro que está passando mal já há uma semana, aí sim ele vai procurar ajuda. Então, diagnosticar essa doença é um tanto quanto difícil, não pelo exame que tem que fazer, mas sim porque muitas vezes o diagnóstico a gente consegue fechar quando já está em um estado grave, porque os tutores trazem para o consultório veterinário quando já está em um estágio grave. E uma das coisas mais comuns que existem é a doença do carrapato incubada. Muitas vezes a gente vê animais que já tiveram contato com a doença, muitas vezes a gente vê animais que têm a doença incubada e vai depender ali do sistema imune para ver se a doença vai virar tona, vai ficar aguda, vai apresentar sintomas e ser maléfica para o organismo desse animal ou não, ou se ela vai ficar só ali incubada. Eu sempre falo que é como se fosse um ursinho hibernando, né? Ele hiberna, ele fica lá, está lá presente. Porém, quando ele acorda ele pode fazer um estrago, então tem que tomar muito cuidado com isso também. Ao contrário do que as pessoas pensam, né? Até alguns veterinários também que não têm tanto contato assim, são de regiões que não têm tanto contato assim com a doença, às vezes eles nem fazem fashion diagnóstico, mas a gente precisa diferenciar a doença. As três principais doenças transmitidas pelo carrapato são a helicliose, a babesiose e a anaplasmose. E para você, tutor, qual que é a diferença disso? Nenhuma. Por quê? Porque eles são hemoparasitas e geralmente eles apresentam basicamente os mesmos sintomas. O que vai alterar é para nós veterinários, a gente precisa saber qual que é a doença que a gente está lidando, porque cada tratamento é de uma forma diferente e cada cuidado com o animal é de uma forma diferente. Ok, doutora, e como que eu vou saber se o meu cachorro está ou não está com essa doença? Inicialmente, eles começam a apresentar sintomas, mas é muito importante eu lembrar vocês que tem animais que apresentam sintomas no início da doença. Tem animais que são muito mais resistentes, que eles vão começar a apresentar sintomas, eles já estão em fase gravíssima da doença. Então, qualquer sintoma desses que eu falar para vocês, principalmente os específicos, leva no veterinário, tá? A gente tem sintomas inespecíficos, que são sintomas mais gerais, mais generalizados, assim, que são apatia, ou seja, o cachorro vai ficar tristinho, que é o cachorro com falta de apetite, tudo que você colocar para ele, ele vai recusar, talvez ele vai querer comer só uma coisa mais gostosinha, mas o que ele come, geralmente, ele provavelmente não vai aceitar, e febre, são os mais comuns. E aí, a gente também tem alguns sintomas bem específicos, né, que a gente apresenta esses sintomas nós veterinários, a primeira coisa que a gente pensa é na doença do carrapato, óbvio que podem ser outras coisas, mas a gente tem sim que descartar a doença do carrapato, tá? Que são sangramento nasal, animal que tem, começa a apresentar algumas bolinhas vermelhas ou roxas na pele, animal que do nada começou a ficar apático, parou de comer, ficou com febre, e daí ele começa a apresentar também sintomas neurológicos, como sintoma de pedalada, head tilt, que é para o cabecinho assim, né, até mesmo convulsão algumas vezes. animais com a mucosa, né, oral muito branca, ou seja, a gengivinha bem branquinha, animais com os olhos vermelhos, então esses sintomas são sintomas muito característicos da doença. Quer dizer que o meu cachorro, para eu diagnosticar ele como a doença do carrapato, ele precisa ter tudo isso? Não. Tem cachorro, gente, teve uma vez que eu lembro direitinho desse caso, porque foi o caso que eu mais fiquei em choque, assim, da vida, que foi um pitbull, né, e ele estava tranquilo. A suspeita dele era suspeita de pele, nem era suspeita de doença do carrapato, e aí não tinha nada, o cachorro estava comendo, estava tranquilo e tudo. Por que que eu suspeitei da doença do carrapato? Porque ele estava com uma febre de 41 graus e ele estava com o olho muito vermelho. Eu falei para a dona dele, olha, vamos fazer pelo menos o hemograma, estão achando que ele está com dois carrapatos. Ah, não, doutora, ele nem entra em contato com o carrapato, nunca teve carrapato. Falei, vamos, vamos fazer, porque eu acho que ele está com algum problema. Aí comecei a mostrar para ela a febre, que a gente tinha que descobrir a causa, mostrei para ela o olho dele do jeito que estava e tudo, e ela concordou. Esse cachorro, quando chegou o resultado do exame, eu não sei explicar como que ele estava em pé. Eu, inclusive, fiz outro exame porque eu não estava acreditando que aquele cachorro estava em pé. O hematócrito dele estava baixíssimo, plaqueta baixíssima, e estava uma coisa muito incompatível com a clínica dele, sabe? Então, não, gente, o cachorro não precisa ter tudo isso para ele ser positivo para a doença do carrapato, tá? Então, assim, às vezes uma coisa ou outra, ou então o cachorro está mais tristinho, tem um tempo, ou então o cachorro começou a evoluir, parou de comer um pouquinho, depois foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Preocupa, leva para o veterinário para descobrir o que está acontecendo. Tudo que a gente descobre no início é muito mais fácil. Esse cachorro que eu falei para vocês, por exemplo, a dona não sabia porque não tinha sintomas invisíveis, realmente o cachorro estava brincalhão, estava normal mesmo, mas foi um cachorro que teve que ficar internado durante 12 dias, e um cachorro que precisou fazer transfusão, porque estava muito feio, né? Então, assim, hoje ele está bem, graças a Deus, mas foi um cachorro que não demonstrou nada. Então, cuidado, tá? Às vezes pode estar muito mais grave do que você consegue perceber. Pessoal, essa doença, ela é grave, tá? E muito cachorro vem a óbito com essa doença, principalmente aqueles cachorros que demoraram a procurar ajuda veterinária, e aqueles cachorros que o dono simplesmente não procurou. A gente tem, sim, alguns casos de animais que não respondem ao tratamento, ou então demoram mais tempo para responder ao tratamento, e isso também varia de muitas coisas. Tem muitos poréns, né, aí durante o tratamento, mas a gente tem aí uma estatística de 30% dos animais precisam internar, precisam ter fluido, precisam fazer medicação venosa, e muitos animais precisam de transfusão de sangue. Então, muito cuidado, tá? O lado bom é que na maioria dos casos, o tratamento pode ser feito em casa mesmo, pelo médico veterinário vai, né, te passar um tratamento que você vai conseguir fazer em casa. Tem algumas doenças que você vai ter que fazer umas visitinhas no veterinário ao longo do tratamento, mas, de uma forma geral, o tratamento pode ser feito em casa, né, só se o animal tiver com uma situação muito, muito grave que ele precisa internar, ok? Mas é um tratamento longo, um tratamento chato, então a gente precisa sempre ficar de olho. Uma das coisas que eu preciso falar para vocês é que a gente trata, depois a gente repete o exame. Por que a gente repete o exame? Tem cães que demoram para responder, tem cães que só o tratamento inicial não é o suficiente, não precisa fazer mais coisas. Então, assim, sim, gente, a gente precisa tratar a doença de uma forma total. Se a gente trata ela de uma forma ineficaz, daqui a pouco o animal vai começar a apresentar os mesmos sintomas. Não, Paula, mas o meu cachorro não vai para a rua, eu não deixo ele entrar em contato com outros cachorros, então tá tranquilo, né? Não, gente, não tá tranquilo. Olha só, eu tenho pacientes que foram pegos na rua parecendo um pé de jabuticaba, ou então que foram para a fazenda e realmente ficaram parecendo um pé de jabuticaba, que nem esse cachorro aqui, e que não desenvolveram a doença. Mas, em contrapartida, eu tenho um monte de paciente aqui em Belo Horizonte que não põe o pé na rua, que esses cachorros realmente de apartamento, que não tem contato com os cachorros, não tem contato com rua, não tem contato com nada, que tem a doença do carrapato. E como assim existe a doença do carrapato para esse tipo de cachorro? O carrapato, gente, pode vir de muitas formas. Pode vir no seu sapato, ele pode vir com passarinho, ele pode vir do cachorro do vizinho, né? O cachorro do vizinho, às vezes, está com o carrapato, o carrapato sai dele, anda até o seu cachorro, porque sim, eles andam até dois quilômetros atrás do seu cachorro, atrás de alimento. Então, não duvide que mesmo um cachorro de apartamento pode sim pegar doante do carrapato, mesmo se você não passear com ele na rua, e não passear com o cachorro também vai ocasionar outros problemas, né? Como, por exemplo, problemas psicológicos, o cachorro vai ficando com a imunidade cada vez mais baixa, então essa não é a opção. Então, a melhor opção que eu vejo é você fazer uso de medicamento contra carrapato constante e o uso de repelente, que é o que eu faço. Eu uso a coleira livre e eu faço uso de NexGuard, ninguém está me fazendo nada para isso, tá, gente? Só estou contando para vocês o que eu faço para vocês, quem sabe adequar isso à rotina de vocês. Então, eu faço uso do NexGuard, faço uso da coleira livre, porque os meus cães têm um contato direto com rua e tudo, graças a Deus nenhum dos dois é positivo ou já positivo ou para a doença do carrapato, tá? Então, muito, muito cuidado com isso. Então, o interessante mesmo é você fazer como eu faço, né? É você não privar o animal de ser um cachorro, porque afinal de contas um cachorro é feliz sendo um cachorro, né? E não privar o animal de ser um cachorro, deixar ele passear, deixar ele fazer todas as coisas que ele precisa fazer, encontrar com outros cachorros, vai na cachoeira ou leva o cachorro, enfim. Mas eu tomo as precauções que eu preciso. Eu faço medicamento de uso oral, eu coloco a coleira como repelente e dependendo do lugar que eu for, se é um lugar que tem muita incidência de carrapato, como é o caso de fazenda, se é uma época do ano que tem muito carrapato, como é o caso da época de seca, né? Que é a época mais de inverno, assim, lá pagou, setembro, aumenta muito, toda época do ano tem, mas lá pagou, setembro, assim, aumenta, assim, parece que, sei lá, triplica, quadriplica a quantidade de carrapato e de doença do carrapato, aí eu também faço repelente em spray, porque aí eu fico mais segura de deixar eles fazerem as coisas. Então, dá para vocês fazerem, né? E o repelente em spray que geralmente eu uso é o e-fipro. Meus seguidores têm desconto, né, para comprar no nosso Pet Shop Online, que é esse código aqui de desconto, os links deles vão estar aí embaixo, caso você tenha interesse em comprar. Existem outros também que cumprem a mesma função, existem, então eu tenho alguns vídeos comparando eles aqui, vocês podem assistir também. E é isso, gente, muito cuidado com a doença do carrapato, doença do carrapato não é brincadeira, pega esse vídeo e manda para um amigo seu, para ele ter essa consciência também. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.